Olha aqui, olha o tamanho do estrabuco. Rapaz, isso aqui vai fazer o oco. Ei, tudo lindo? Tudo excelente? Eu sou o Navarro e estamos aqui com mais uma gameplay de Robocraft. Sim, pessoal. Bom, como eu havia prometido lá no vídeo passado, na verdade eu tinha avisado, essa semana eu não vou fazer nenhum vídeo de build ainda, talvez só na sexta-feira, porque amanhã, mais conhecido como quinta-feira, devem entrar essas duas atualizações aí, que é aquela troca lá da relação CPU-energia para bônus de ataque, ou power boost para CPU. E também vai entrar o trabuco aí que vocês viram no começo do vídeo, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Mas antes de entrar aqui nos detalhes, deixa eu só pedir um favor aqui para vocês. Mas no próximo vídeo de Robocraft, eu vou colocar uma votação com esses três jogos aqui. Ó, aí, vou vomitar. Aí, tô tonto. E se eu apertar o botão 2 aqui, ele vai o quê? Se transformar. E ele vira um carrinho funcional, ó lá, ó. Tá bem funcional. É, ele tá defendendo a caçada. Ai, eu sou passada. Ai, o que que é isso, cara? Eita da puta, olha, ele me deu sangramento. Que maldito, cara. Presta atenção pra esse céu, acho que vai sair. Desceu, desceu, desceu. Essa votação eu vou fazer via cartão. Essa paradinha que aparece aqui em cima, tá vendo? Aparecendo aí no canto direito, em cima. E vocês vão escolher um dos jogos para eu poder estar fazendo uma série. Aí, vocês estão vendo aí, né? Vocês viram aí os jogos que eu tô querendo fazer série. Todos, assim, tem um pouco a ver com o lance do canal, né? Que é a construção, o Rush tem construção de base, né? O Scrap Mechanic. O The Eyes é o que mais diferencia um pouco, assim, que ele é mais a sobrevivência mesmo. Você ainda não constrói nada no jogo, tá? Então, eu devo fazer uma série de um desses três jogos aí. E eu gostaria que vocês, no próximo vídeo, né? No próximo vídeo eu explico de novo. Vocês dão uma subidinha ali no cartão e vão votar. No próximo vídeo, tá, pessoal? Deve sair aí... Deve sair aí na sexta, ou no sábado, ou no domingo. No mais tardar, domingo, viu, gente? Então era esse aí o favor que eu queria pedir pra vocês, tranquilo? Então tá, vamos lá para as atualizações do Robocraft. Então, gente, provavelmente amanhã vai vir aquele lance lá de trocar o CPU energia, igual é hoje, né? Hoje, quanto maior o CPU do seu robô, menor a energia que você tem à disposição, e vice-versa. Vai trocar essa relação pra poder de ataque CPU. Ah, Navajo, não entendi o que que é isso. Gente, como que vai funcionar mais ou menos? Daqui a pouco eu vou mostrar no gráfico, mas deixa eu só passar aqui pra quem não viu os vídeos anteriores. Isso significa o quê? Que quanto menos CPU o seu robô tiver, mais dano as suas armas vão ter. Ou seja, se você fizer um robôzinho lá de 100 de CPU, ele vai ter quase 100% a mais de dano. Tá, isso aqui é só pra exemplificar. Mas como que vai ser essa mudança? Agora, pessoal, todos os robôs, se ele tiver 1 de CPU ou se ele tiver 2K, eles vão ter a mesma quantidade de energia. Ou seja, eles vão ter a mesma Energy Pool. E essa Energy Pool, né, essa quantidade, essa reserva de energia, ela vai ser equivalente a um robô de 1.700 de CPU hoje. Então se você construir um robô de 1.700 de CPU aí, você vai ver que sobra mais ou menos uns 12K de energia. Então todos os robôs, a partir de quinta-feira, vão ter aproximadamente 12K de energia. Qualquer robô, tanque, avião, qualquer coisa, gente, vai ter 12K de energia. Com isso, né, vai ser possível você fazer um robô grande e colocar armas grandes. Vai que você quer fazer aí um meca bem grandão com as chains, né, com aquelas metralhadoras giratórias. Vai dar pra fazer. A gente não sabe se vai ficar bom, mas o que vai dar pra fazer, vai. E ao mesmo tempo, dá pra você fazer um robôzinho pequeno também, igual são os de hoje. Deixa eu pegar o gráfico aqui, gente, pra poder explicar pra vocês. Esse gráfico aqui, ele veio no Davis Blog lá da Frijan, que eles soltaram, que tem essa linha aí. Vocês estão vendo que ela começa ali no 100% e vai descendo, né, de acordo com a quantidade de CPU. Tá, beleza. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o robô aqui, o Sniper. O Sniper, ele tem 900 CPU. Então, vai ser mais, a curva de energia dele vai ser mais ou menos aqui. Então, aqui nesse vértice, onde tá a setinha, vai mostrar o quanto de bônus de ataque o robô vai ter. Que vai girar mais ou menos em torno de 60%. Então, se a gente ligar o vértice aqui, né, das duas linhas, vai dar mais ou menos 60%. Ou seja, hoje o Sniper, gente, a arma que eu uso nele é essa aqui, o Decimador Elétrico, né. Tá traduzido o jogo pra ficar mais fácil. Quanto que é um tiro do Decimador Elétrico? Cada tiro que ele dá, causa mais ou menos aí 63k de dano. Um pouquinho a mais, né. Então, essa arminha aí, ela causa esse dano. Se você pegar 63k e jogar 60% em cima, e depois somar esse número, você vai ver que essa arma, gente, com o bônus de ataque, não vai dar mais 63k por tiro. E sim, 100k.1. É 100k, arredondando 100k. Então, você vê, né, um robô de 900 CPU com o Decimador azul, galera, vai dar a cada tiro dele 100k. É um dano muito respeitável pra um robô aí de 900 CPU, né. Se você comparar aqui com a Sniper roxa, ela dá 85k, quase 86k. Então, você vê, né, a arminha do Sniper vai ficar mais forte do que uma Sniper épica sem o bônus de ataque. Traduzindo, essa arminha, galera, vai dar mais dano do que a épica hoje. Ou seja, vai ficar um dano muito legal. Com isso, gente, a Frigian, nessa vez aí, eu acho que eu fui um pouco mãe de Ná, viu, pai de Ná. Porque com isso aí, eles acham, né, o pessoal da Frigian, acha que a build tank, a build DPS, a build de cura, a build médica, vão ser builds viáveis. Eles acham que vai dar pra setar esse... cada robô vai conseguir setar a sua função do que ele se propôs, né. Se você construir uma build pra ser tank, você vai conseguir tankar. Se você construir uma build pra dar dano, você vai conseguir dar dano. E se você construir uma build médica, você vai conseguir curar. Eles acham que com esses três bônus, que é o bônus de velocidade, o bônus de HP e o bônus de ataque, eles vão conseguir resolver esse problema aí do Robocraft, né. Que a gente já tinha pensado nisso, eu tinha até falado isso naquele outro vídeo lá. E que eu acho que vai ficar muito interessante, porque eu tinha muito medo dos novos players ficarem de fora, né. Acabar com a graça do jogo pra essa galera. Mas, igual vocês veem, o Sniper aí é um robô muito barato e me parece que ele vai ficar viável ainda. Ainda vai dar pra jogar com ele. Mas isso aqui eu tô só chutando, né gente. Só quando sair realmente a expansão lá, a atualização, e a gente for jogar, que a gente vai ver se isso vai funcionar mesmo. O negócio é esperar até amanhã, certinho? Então eu já escolhi se você quer jogar de tanque, se você quer jogar de DPS, se você quer jogar de médica, ou se você quiser fazer uma salada de tudo. Galera, depois dessa atualização, quanto mais a gente experimentar, melhor que a gente vai descobrir o que vai ficar viável no Robocraft, certo? Vão vir mais algumas atualizações, questão lá da fábrica, vai mudar a fábrica, a gente vai fazer cópias, né, dos robôs. Não precisa mais você construir o robô todo de novo pra você ter robôs iguais com armas diferentes. Por exemplo, você faz um esqueletão lá do Mecha, aí você quer trocar as armas dele, você tem que fazer outro robô. Não, não precisa, você vai fazer uma cópia, vai ter um sistema aí na sua garagem agora que você vai fazer uma cópia do mesmo robô, aí você troca as armas dele, fica dois robôs iguais com armas diferentes, então com movimentações diferentes, enfim. Essa parte aí eu não vou entrar muito em detalhes, porque vai ser melhor a gente mexendo lá que a gente vai poder descobrir. Vai entrar um bônus também de Master, né, no Robocraft, que eles estão querendo mudar o sistema de recompensa pra quem constrói robôs e pra quem não gosta de construir robôs e gosta de ir só pro PVP. Mas isso aí eu vou deixar pra explicar ou em outro vídeo ou a gente vai ver lá durante as gameplays como é que vai funcionar isso, tranquilo? Ah, agora sim, vamos à atualização aqui que todo mundo tá esperando. Sim, gente, isso aqui também, eu já tinha conversado bastante com os meninos lá sobre a possibilidade de vir uma sniper lendária. Olha aqui, olha o tamanho do estrabuco. Rapaz, isso aqui vai fazer o oco. Aqui a imagem dela é 3D, né, não dá pra saber se vai ser... Isso aqui é só uma prévia, não dá pra saber se vai ser realmente dessa forma, mas com as outras armas eles colocaram o desenho 3D e na hora que lançou era mais ou menos isso. Então provavelmente a forma da sniper lendária vai ser assim mesmo. Tá, qual que é o gráfico da sniper lendária aqui? Ela vai custar cada uma, né, 130k de Robits. Vai ocupar 260 de CPU, é mais do que alguns módulos aí. Ela vai ter 67k de vida, ou seja, vai dar um pouquinho de trabalho pra arrancar ela. Vai pesar um pouco mais de uma tonelada. Build levinha, então build levinha aí, build aérea, vai ter problema pra poder carregar isso aí. E o dano dela, galera, vai ser 154k, um tiro. Isso é um canhão, maluco. Isso aí vai fazer o regaço. Eu acho que essa arma vai vir muito OP, gente. Vai retornar aí as builds de sniper pras partidas. Posso estar falando besteira, mas eu acho que a build sniper vai voltar sim pro meta. E é lógico, né, assim como toda lendária, dá pra você carregar duas delas, né. A cadência de tiro pra ficar uma cadência de 0,5 segundos, de meio segundo, né. Você tem que levar duas. Mas eu acho que só uma vai fazer o regaço. Eles também soltaram aqui, ó, uma prévia do som que vai ter o tiro. Presta atenção, vou aumentar o volume aqui. Sensacional, não é mesmo? Cara, vai ficar muito da hora isso aí. Pelo menos eu espero, né. Vamos ver se com essas atualizações aí dão uma melhorada no Robocraft. E retorna aqueles membros que pararam aí há muito tempo. Pra poder dar uma mexida nesse jogo. Pra ver se a gente atrai mais membros aqui pro Robocraft. É isso? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Se não for inscrito, se inscreva. Já deixa o seu like aqui embaixo. Dá uma assistida lá nos outros vídeos das outras gameplays, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!